Se falar você não vai acreditar Eu cortei um bambu só Eu tô montando o meliponário aqui, né? Aí Tô montando o meliponário Desse bambu que eu cortei Vou te mostrar aqui Pode acreditar Uma lambiolhos no mesmo bambu Uma lambiolhos No gomo de cima Outra lambiolhos Já que eu botei cera aqui A noite Ó Outra lambiolhos E do gomo que eu cortei Olha aqui Uma abelha aqui Vai descendo, vai descendo Aonde eu cortei o gomo Tinha outra lambiolhos dentro desse gomo aqui Que eu cortei Olha que maluquice Aí Eu já botei ela numa caixinha Já que eu cortei ela no meio Mas ela tá aqui A rainha tá fazendo postura e tudo Cara, olha que maneiro Tá uma bagunça Elas vão se organizar ainda Eu nunca tinha visto Eu nunca tinha visto lambiolhos na minha vida Eu achei três no bambu de uma vez só Tá Olha os potinhos dela Olha de mel Olha a rainha ali Olha Tá vendo a rainha ali Olha a rainha ali De ontem pra hoje Elas fizeram esse monte de pote de mel Então Olha a rainha ali Obrigado.